veja que graça caixinha essa caixinha é para colocar aqueles pacotinhos de lenço sabe aqueles que vem sem embalagem sem caixinha vem só no plástico então ela serve pra isso tem uma outra aqui que tem que é menorzinha que eu já estava pintando é pra colocar sabonete esse trabalho de você fazer essa primeira base isso aí você já sabe não é tinta acrílica a tinta acrílica ela é ótima ela tem uma cobertura muito especial e você usa o branco a tinta acrílica branca como fundo quando você vai trabalhar com as cores mais suaves como é o caso aqui da cor de pele se eu for usar o pele direto no tom em cima do mdf a cor do mdf vai interferir então você tem que aplicar um fundo branco usando a fita crepe que fica uma coisa bem facinho aí vou fazer uma divisão aqui mais para o centro uma divisão assim aqui dando a volta em toda a caixinha aí vou trabalhar assim direto aqui em cima olha a textura dessa tinta olha que gostoso a fita aqui vai dar vai limitar não é vai dar um listrado perfeito vou fazer embaixo também em cima do tom de pele ou em cima do branco cobertura igual não é olha que bonito que fica esse tom e o pé ele vai ficar no meio vai ser a listra que vai ficar no meio precisar eu faço retoque senão uma camada suficiente primeiro você passou a tinta acrílica branca branca depois vou colorir coloca fita crepe faz a divisão estou trabalhando com a cor pele a cor cactos ea hortência mas a tinta acrílica acetinado da da área tem 61 cores vamos trabalhar a renda é a melhor parte porque até agora a gente só fez o básico vou fazer aqui uma sequência da letra e segura bem atrás se inclina bem a pena vamos ver se solta bem gostoso vou pegar novamente tira sempre o excesso tá porque se você não tirar o excesso vai pingar em cima do trabalho não é lembra que tem secagem rápida vamos fazer uma bolinha lá um risquinho e sua idéia né você pode inventar outra coisa é que eu quero fazer um modelo para você fazer bem simples e bem fácil então vou fazer só bolinhas e risquinhos depois que você enfeitar bem a tampinha e já pode caprichar na lateral aqui aproveitando o detalhe o detalhe da faixinha no centro vão fazer assim o mesmo mesmo trabalho que eu fiz na na tampa vou aproveitar e vou fazer aqui também nas laterais olha agora eu tô usando o branco em cima do cor da cor da pele muito suave não é fica sutil delicado uma folhinha pra cá um galinho e mais duas folhas olha o detalhe da florzinha e delicadeza eu fiz ela nos dois lados pra fazer uma embalagem de presente pode até colocar uma fitinha de cetim se você tiver aí e está pronto para o nosso presente esse aqui é básico né mas vamos fazer o segundo estágio vamos complicar mais e vamos inventar um pouquinho mais nós vamos só trabalhar com a renda não vamos colocar mais nada aqui nem lacinho de fita não vai então a gente vai fazer a renda aqui em cima nós temos um espaço maior aí se pega um pedaço de papel manteiga isso é um papel manteiga vai pegar o papel isso pra você não precisar se preocupar com régua em aí você vai dobrar aqui vou dobrar em três não quadrado vai ficar muito minúsculo em três dobro em três o papelzinho vinca dobra dobra novamente aqui vou dobrar mais uma vez no meio primeiro em três depois no meio ok agora vou abrir aqui novamente quero os três e aqui em três também porque é quadrado não é quadrado então você acaba dobrando e virando tudo quadrado eu vou abrir e tem o ele todo e quadriculado sem fazer força em pode pegar uma lapiseira um lápis o que você quiser e marquei exatamente fiz a marquinha aqui ó não precisei de régua tá vendo eu fiz todo o contorno com os pontos estava estudando o desenho para compor a renda de um jeito fácil então usando todas essas linhas veja eu tenho três quadrados não é três assim quadrado dentro de quadrado eu fui criando um fazendo letra l letra l um grudadinho no outro e foi criando uma renda vou fazer aqui esse contorno sombreando pra dar aqui um diferencial a peça uma cor uma cor suave não é terra rosada em cima de pele ele fica assim manchadinho mas isso que é interessante dá uma valorizada não foi agora vamos trabalhar com a renda primeira coisa é agitar e seja sabe que eu me desce tira excesso não pode esquecer disso e vamos lá aqui vamos cobrir o lápis segura bem atrás a pena não esqueça disso inclina bem vamos fechar todo o lápis aqui então depois que você faz o xadrez que dá um quadrado perfeito faz umas diagonais passando pelo centro dá uma olhada aqui ó puxa exatamente ali então é parece confuso não é fica meio confuso trabalhar com o nanquim com a pena fazer esse essa técnica da renda envolve a gente de um jeito aquilo que eu falei você esquece o que está ao seu redor você se envolve mesmo agora vou achar que o meio do quadrado novamente estou fazendo três circunferência parece um alvo pensa nisso assim uma pequena não vai sair perfeito né bem certinho sai mas esse que é legal vou te dar outra idéia vou fazer assim ó vou fazer o l só que eu vou fazer de ponta cabeça vou inventar mesmo l só que agora ao contrário se você não conseguir fazer assim na sequência você pode parar pode virando a peça fazer assim ó faz um pedaço outro pedaço um pedaço entendeu você pode inventar de qualquer jeito vai dar certo é outro aqui vamos fazer outro aqui vou fazer assim e assim depois se pega a manha você pega o jeitinho e solta a mão estou fazendo novamente os l só que agora invertido e ele vai juntando com o outro agora sim confunde um pouco não é se olhando assim nossa no final eu arrematei aqui ainda com uma sequência de letra l é só para fechar o sombreado para dar o arremate talvez já transformação que bonito que ficou essa é uma idéia não precisa mais nada a partir do momento que você trabalha com a tinta acrílica você nem precisa passar verniz aqui ela é tão resistente ela é acetinada então fica aqui a minha sugestão que te renda e aí 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 e aí